Música 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 Erro de leitura Erro de leitura Ele entrou, está esperando aí E a da rede de leitura. E a da rede de leitura. E a da rede de leitura. Cheguei na secretaria depois pegar essa fila de novo. Isso aqui é uma palhaçada. Eu pago mensalidade em dia. Fico aqui nesse calor pra chegar aqui e ter que sair de novo. É uma vergonha isso. Isso aqui é uma vergonha. Esse país é uma vergonha. Corrupção de merda. Essa porcaria aí. Não tem organização. A entrada do 26 não entra isso daqui. Tem que ver com o cara ali do Santos pra ver se ele pode liberar pra você aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que tu IPU aí pra mim, por favor? O sócio paga por mês e sempre tem só duas catracas, sempre se pode, sempre, sempre. Cadê a vantagem? Cadê a vantagem de ser sócio? Isso porque é sócio o rei agora, velho. Sócio o rei. O cara com o ingresso e o sócio tem que esperar. O sócio espera e o cara com o ingresso passa lá. Meu Deus dobro, caralho! Libera essa porra! O que é que tu IPU aí pra mim aqui pra mim? Que porra? O que é que tu IPU aí pra mim? Que porra? É sócio! Um slide com o ingresso e o ingresso e o ingresso está no ar. E o que é que tu IPU aí pra mim? É sócio! É sócio! Deixa eu passar com esse lado, por favor. Deixa eu passar com ela, por favor. Peraí, você tá dando um minuto, tem que aguardar. Vou tomar Guilherme quando ele não tá bom, entendeu? Também que faz duas horas, mano. Só que faz duas horas, mano. Não, duas horas não, porque... Ela tá na porta mais duas horas. Ela tá na porta mais quem puxar. A gente vai ser só aqui pra quê? Duas horas, filho. Parar aí. Secretaria. Secretaria. Uma vez em 14. Não pode fazer nada, amigo. O tipo de perólico, como você tá indo? O tipo de perólico, como você tá indo? O tipo de perólico. O que que eu acho aí? O que que eu acho aí? O que que eu acho aí? Eles incentivam a ser sócio pra quê? Pra ficar duas horas parado aí? Toda vez é assim, rapaz. Toda vez é assim. Agora vem que negócio de sócio-rei. Sócio-rei. Tá louco? Sócio-rei. Sócio-rei. Sócio-rei que é esse. Que perólico aí. Ei, Rashid. Que perólico aí, velho. Sócio com duas catracas, velho. Vem, foda. Vem, foda. Vem, foda. Vem, foda. Vem, foda. Vem, foda. Vem, foda hoje em Rashid. Sócio-rei agora? Sócio-rei. Vergonha, rapaz. Nós tá passando isso aí, mano. Duas catracas pra Santos, caralho. Que boleira isso, meu. Brincadeira. A gente paga essa porcaria e chega aí na hora e é isso aí, ó. Essa merda aí, mano. Tá louco? Aqui é sócio-premeu, caralho. Porra. É sócio-premeu isso aqui, meu. É difícil, hein. Meu amigo ali não é sócio. Ele ficou primeiro que eu, hein. É o privilégio que eu tenho. Mas tu é estudante? Oi? Eu sou estudante da vida. Vergonha aqui tem uma animação com a progressismo. Alguém aqui tem uma animação, né? Depois de ajudar. Ну, praодно, tem дней pra barrasilhar. Vergonha agora será o que tem a fazer? Doisra! Vergonha, né? Cida de Larsって. Um desickenso mexicano com o cara do Sérgio Nelho Mas voluntário não nasılVERER. Comentado seja o hospitals. Bem-vindo, bem-vindo. Joel, Joel, guarda um minuto. Acabou de uma espetaria, não tá passando. Acabou de uma espetaria. Acabei de se bloquear. Não, mas você vai ter que ir lá e pegar uma autorização. Tem que pegar um papel desse. Pago mensalidade em dia e eu não posso passar na carta que o erro não é meu. O erro é de vocês, não é meu erro. Você concorda comigo? É, amigo, você concorda comigo? Eu vou ter que ir lá e pegar fila, voltar aqui e pegar outra fila. Tá certo isso? Tá certo isso? Mas aí tá, alguém tem que fazer alguma coisa. Como assim não pode fazer nada? Eu reservo um bagulho, chego aqui e não tenho acesso. Chama o responsável, chama o responsável aqui. Vem o tempo lá, vem o tempo lá. Vem o tempo lá. Tá tudo errado, eu tô pagando. Não tô em tão de graça, eu tô pagando. Então chama o responsável aqui. Chama o responsável aqui. Tá errado, tá errado. Tá errado, você tem que ir o responsável aqui, velho. Tenta passar na dela, por favor. Ingressa aqui, ó. Tenta passar na dela, por favor. Tenta passar na dela. Com outras pessoas, já passou. Aguarde um minutinho, por favor. Não deu um erro direitinho. Seu braço. Guarde um minutinho. Guarde um minutinho. O pessoal não passa. O pessoal tem que passar. Se você não sair, não tem que passar. Você tem que liberar aqui. Você tem que liberar aqui. Passa pra cá. Vamos lá, vamos lá. Vamos passar aqui. Vem cá, vem, vem. Tiração. Paga essa porra e afila aí. Uma catraca pra uma pá de sócio. Porra. Hoje é um jogo que tem 90% das pessoas aqui são sócios. E tem duas catracas só pra sócio. Impressionante isso. É safado, porra. Porra, é sócio, caralho. Porra, é sócio, caralho. Paga, é sócio, caralho. Paga essa porra, meu. Paga essa porra, cara. Paga essa porra, cara. Paga essa porra, cara. Go! Go! Só se fode, paga, tudo vai ter um tratamento diferenciado para quê! Vai colocar o pessoal pra trabalhar, meu, a catraca é a mesma, coloca aqui, facilita o pessoal, a gente ajuda a manter o clube, temos gente sempre presente, o sócio e o sócio infante. Fala pra parar de liberar sócio aqui, ó, não pode ter duas catraca só pra sócio, não pode ter duas catraca só, tem uma fã de sócio, bagulho, já, mas tem um pouco sócio, tem essa caragem aí, não pode ser. É da arena, no pacarimuto, eu nunca estou aqui, é vergonha, é vergonha isso aí, são pessoas que estão saindo vergonha, a gente paga a mensalidade aí toda vez e não tem ingresso, a gente passa vergonha pra todo mundo empurrando na fila, vergonha isso aí, pucaria. Pucaria, 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 pucaria O Teca tá desligado, eu sou do vencedor, quero desrespeito pro vencedor. Que ração do caralho, senhor. Aí, cara, ração do caralho. Não, cara, tá desligado essa porra. É isso aí, ó. Eu quero ser a Copa do Mundo aqui, ó, nessa vergonha. Olha aqui, velho. Sai do Mundo aqui. Sabe que Barueri foi veneno antes de nós, tá vendo? É o País da Copa, o time da Copa. Que ração 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 da Copa, hein. Que ração da Copa. Esse é o país da porra da Copa, caralho. Cadê essa porra aí, tio? Não deixa passar reserva aqui ó, tá reservado aqui, a pólice e carteirinha fica enrolando, essa porra, vai tomar no cu Essa porra é mergonha, é mergonha, ó, esse Brasil é uma galhada do Brasil, é 10 catraca no mínimo, 10 catraca, certo? É clássico esse caralho, olha o absurdo, eu tenho duas carteirinhas, meu titular e dependente, o meu dependente passou e a minha não passa, como isso, isso é um boleto só, impressionante Já passamos aí, e vamos enviar a polícia! Ah táinessena isso ai meu, não deixa isso ai ó! Que muchariam essa ai? Só entra 11, só? Vai ver, oh minha xaf which for a cor aí, que da porra? Vamos passar por cima, vamos passar por cima, tem estrutura, tem estrutura, uma vergonha... Não adianta uma universalidade, uma vergonha, uma vergonha, uma catraca funcionando, uma catraca, e a gente quer ter 100 milhões de slots, puta vergonha. Vamos liberar uma mulher, fazendo um favor? Olha a gente que tá aí, uma bagunça. Vamos liberar uma bagunça. Nossa puta, com a bagunça passada! Não é organização, não é organização nenhuma, não. Isso aqui, olha. Deixa eu pegar a cara do outro aí. Isso aqui, olha. Já me chamou, já me chamou. Já me chamou. Como é que eu vou passar? Não, não, não. Não, não. Não, não. Ajuda mais! Não, não, não. Ajuda mais aí, caralho! Ajuda mais aí, caralho! Ajuda mais aí! Ajuda mais aí! Ajuda mais aí! Vai tomar no cu, porra! Vai tomar no cu! Vou tudo isso aí, olha. Vou olhar pra cara do outro aí, olha. Ninguém faz porra nenhuma pra organizar, mano. E uma nota aí, caralho! Vai tomar no cu, porra! Cadê a nossa, mano? Não vou falar da nossa casa não, tio. Vou tentar ele passar de novo. Se ele não passar, depois vai entrar com uma ação aí contra o Santos, mano. Porque tá pago o negócio. Tem que entrar e acabou. Ele vai embora. Aí, passou. Caralho! Eu vou mandar... Ei, porra! Só zoa! Depois de meia hora o meu passou. Absurdo! Ninguém entende o que tá acontecendo lá. Perdi meia hora de jogo. Duas catracas só, é sacanagem! Porra! 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 Isso é verdade, cara! Caralho! Essa porra! Essa porra, é de sacanagem! É de brincadeira! Olha só, porra! É uma palhaçada, hein, mano! Só uma cataca! Só uma palhaçada! É pior que animal, nessa catada aqui, ó! Que caralho! Obrigado.